Música Olá, tudo bem? Meu nome é Samita, sou chefe de cozinha da Swift e hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma receita de feijão Sabe aquele feijão que você acha que isso dá pra comer na casa da vovó? Eu vou mostrar pra vocês como é fácil fazer esse feijão em casa E pra essa receita, hoje eu trouxe dois produtos Swift que vão trazer aquele toque especial Aquele sabor defumado, característico do feijão O bacon e a calabresa defumada vão trazer esse saborzinho todo especial Pra fazer o feijão, você precisa utilizar a panela de pressão E eu vou trazer algumas dicas aqui que você vai ver como é fácil utilizar essa panela Ela vai virar uma grande aliada na cozinha Aqui eu adiantei um processo do feijão, que é deixar ele de molho O ideal é deixar no mínimo 6 horas e no máximo umas 12 horas Que isso vai ajudar na coxão do seu feijão Aqui ele já tá lavado e com uma outra água que não é a água que ele ficou de molho Agora eu vou colocar o feijão Eu vou cobrir o feijão com água e colocar duas folhinhas de louro Ai, mas quanto de água que eu preciso colocar na minha panela? Isso depende muito do tamanho da panela que você tá utilizando O importante é deixar sempre um pouquinho acima Uns 2, 3 dedinhos pra cima E agora eu vou colocar uma pitadinha de sal Cuidado com o sal nesse momento Porque a gente ainda vai utilizar produtos que já tem um toque de sal Como o bacon e a calabresa Então agora é só um pouquinho pra ele cozinhar com sal E depois a gente acerta Com a panela ainda desligada, eu vou colocar a tampa Uma dica que eu vou te dar pra utilizar a panela É sempre verificar se a borracha ainda está bem íntegra Isso é muito importante Então vamos lá fechar Aqui de misto eu vou deixar no fogo alto E a partir do momento que pegar pressão Você pode colocar no fogo baixo E aí depois é coisa de uns 10 minutinhos e tá pronto Agora que meu feijão já está cozido Eu vou começar a fazer o refogado Então primeiro eu vou colocar o bacon A minha panela já está um pouco quente Então eu posso colocar Aqui você vai deixar o bacon ganhar um douradinho Pra depois você adicionar a calabresa Agora com o bacon bem douradinho Eu posso colocar a calabresa Aqui a calabresa eu cortei ela em meia lua Fatias finas pra médias E aí daqui a pouco eu posso colocar a cebola e o alho Agora eu posso colocar a cebola E vou colocar agora umas colherzinhas de alho Agora que já está tudo na panela É só deixar a cebola ganhar um pouco de dourado E aí já está pronto também seu refogado Enquanto o refogado está ficando douradinho Eu vou trazer uma dica de como deixar o caldinho mais grosso Aqui eu peguei duas conchas do feijão já cozido E aí o que eu vou fazer? Com um garfo Basta amassar Fazer um purezinho desse feijão Que aí é ele que vai trazer essa textura mais cremosinha Olha que beleza que faz esse refogado Feijão pronto Pastinha pronta Agora é só juntar tudo Então posso colocar aqui O meu feijão amassadinho E aí agora eu posso colocar Todo o feijão cozido aqui nessa panela Que eu vou terminar de fazer Junto com o refogado Agora com tudo dentro da panela É só mexer Agora com tudo junto na panela Você vai ver que é esse purezinho Que vai trazer aquela consistência cremosa para o seu caldo É só mexer Deixar ferver um pouquinho E prova para ver se o sal está bom Vamos ver como é que ficou o nosso feijão? Esse daqui merece ser compartilhado com todo mundo Com seus amigos Com sua família Então aproveita Vai lá, compartilha Se inscreve no nosso canal Para pegar mais receitas como essa Para decorar Para trazer mais sabor Eu vou colocar um pouco de cebolinha picada em cima Sabe aquele feijão saboroso Encortado Que você acha que só a vovó sabe o que fazer? Agora eu deixei aqui o passo a passo Para você fazer sem problema nenhum O que você acha que só a vovó sabe o que vai virar? O que você acha que só a vovó sabe o que vai virar? Vou casar que a vovó remind nothing